O repórter Samuel Santos está de volta ao vivo, direto do polo de atendimento ao novo coronavírus em Ribeirão Preto. Samuel, na sua primeira entrada a situação era um pouco mais tranquila, agora a gente percebe que tem até uma fila já por aí, né? Pois é, André, a busca aumentou bastante nos últimos minutos. A gente contou mais ou menos 20 pessoas buscando por atendimento aqui no polo Covid-19. Neste momento tem fila, o que acontece? As pessoas são atendidas ali na tenda montada pela Prefeitura. Enquanto elas não saem, as outras têm que esperar aqui do lado de fora, principalmente se elas não estão em estado grave. Elas podem esperar, então elas seguem aqui mantendo o distanciamento na fila, claro. Aguardo, uma pessoa recebe alta, a outra entra. Mas o que a gente percebe, um dos dias mais movimentados desde que a reportagem tenha acompanhado o movimento aqui no polo Covid-19, esse que é sempre bom lembrar, o termômetro da rede pública de saúde de Ribeirão Preto em relação ao coronavírus. Bom, eu também tenho os números da ocupação de leitos, outro dado muito importante durante a pandemia. Tem a ocupação, segundo o levantamento da Secretaria da Saúde, CTIs têm ocupação de 49% aqui na cidade e enfermarias com ocupação de 30%. Agora vamos aos números de cada hospital. O Hospital Ribeirânia do Grupo São Lucas tem 17 pessoas internadas com 36 leitos disponíveis, uma ocupação de 47%. O HC tem 51 pessoas internadas, perdão, não são 51, são 41 pessoas internadas com 75 leitos disponíveis, uma ocupação de 54%. O Hospital São Francisco tem 21 pessoas internadas, mas eles não divulgam o número de leitos disponíveis, portanto não temos a taxa de ocupação. Já o Hospital Santa Lídia tem 6 pessoas internadas com 21 leitos disponíveis, uma ocupação de 28%. Lembrando, esses são os leitos exclusivos para Covid-19 aqui na cidade, que tem pessoas internadas com sintomas gripais, ou seja, nem todos eles têm a doença confirmada. Algumas dessas pessoas têm os sintomas, só que acabarão testando negativo para a doença. Então, sempre importante reforçar isso, né André? Exatamente, Samuel. E outro ponto que é importante a gente reforçar nesse momento é que está havendo uma flexibilização da economia em todo o estado de São Paulo, mas a população continua tendo grande parte de responsabilidade no controle da transmissão da Covid-19. Então, o pessoal precisa continuar com esses cuidados, né Samuel? Isso é importante. Perfeito, André. Você falou tudo. O uso de máscaras é essencial, principalmente na entrada no comércio, que tem que ter 20% de ocupação. Ou seja, o distanciamento também tem que ser mantido nesse tempo de flexibilização. Isso tudo para que essa volta gradual continue acontecendo e que os casos não cresçam de forma que a saúde não consiga controlar. Então, é importante reforçar essa higiene dentro dos comércios, manter esse distanciamento, o uso de máscaras e também, muito importante, pessoas idosas e do grupo de risco devem se manter em casa, sair só se for muito necessário, mas conte com a ajuda de alguém para que faça alguma coisa, alguma compra, pessoas idosas e do grupo de risco preferencialmente devem se manter em casa. Exatamente, Samuel. Todo mundo seguindo os cuidados agora, é responsabilidade de todo mundo nesse momento para que nós consigamos seguir e avançar nas próximas etapas e conseguir uma flexibilização do comércio ainda maior. Muito obrigado, Samuel. Um abraço para você.